O Internacional tenta encerrar a ausência de gols dos atacantes colorados e Mano Menezes testa duas formações para o jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Lá em São Paulo, Bruno Mendes está cada vez mais longe do Corinthians. Será que o destino vai ser o Berahil, lá do México? Uma notícia de que o Inter quer um zagueiro que já jogou na Fiorentina e também na Alemanha. Aqui, na base, Diego e Diogo estão de volta ao Celeiro de Ases. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que tem muito bastidor rolando aqui agora sobre o treinamento da manhã que definiu o time do Inter que enfrenta o América Mineiro pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. 21 horas e 30 minutos desta quarta-feira lá na Arena Independência. Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal também, ativa a notificação porque tem vídeo sempre de manhã e no finalzinho da tarde e também compartilha para o maior número de colorados possível. Tu está já junto com a gente lá na KTO? Então vai lá, entra kto.com, faz teu cadastro e também utiliza o cupom ERNEST porque daí tu vai ganhar 20% de freebet para tu brincar aqui na KTO e fazer parte dessa grande comunidade aqui do meu canal, beleza? Tem aqui muitas anotações para a gente falar, muitas coisas para a gente falar, principalmente sobre o treino da manhã. Olha só, o Mano Menezes está tentando encerrar a ausência de gols do ataque do Inter e para isso fez duas formações no ataque, volta Alexandre Alemão, volta Alexandre Alemão e não Luiz Adriano como referência no ataque e com ainda uma possibilidade de Pedro Henrique ser o falso nove, ser o atacante móvel, a referência e também o cara que busca o jogo. E aí, meu, a gente tem que lembrar de algumas questões. Já tinha trazido para vocês aqui, lembra? O Mano ia fazer isso contra o Atlético Paranaense e acabou não fazendo porque o Maurício não jogou, lembra? E aí o Luiz Adriano entrou, Pedro Henrique pela direita, o Alain Patrick centralizado com o Depena, com o Wanderson, melhor dizendo, né? E aí o Depena com o meio campo ali na questão do segundo volante. Depena que não vai jogar de segundo volante, tá? Depena que deve ter um período no banco agora até para recuperar o bom futebol e ia também botar a cabeça no lugar na informação aquela que o Wagner Martins trouxe, né? De que o Depena está passando por um problema pessoal e que está afetando o seu trabalho. Ó, o René também deve estar fora. O René também deve ficar fora por conta de problemas musculares. Já ficou agora, né? Em Porto Alegre, enquanto o Inter foi para Belo Horizonte também para enfrentar o Atlético Mineiro e deve também seguir de fora aí da lateral esquerda. Não há possibilidade de 3-5-2, pelo menos começo do jogo, tá? A expectativa é que o Tauan Lara faça a lateral direita com o Kehler, Bustos, Mercado Moledo, porque o Vitão está mal, né? Vitão está com o problema no joelho. Com o Tauan Lara, abre o meio campo, Baralhas e Campanharo. Uma linha de 3 com o Maurício Alain Patrick e Wanderson. E aí o alemão lá de referência, ainda tendo então a possibilidade, como eu falei, do Pedro Henrique, tá? Tem o Johnny que deve viajar, mas aí por conta, obviamente, de muito tempo fora, né? E dores do quadril e tal, que ele estava fazendo aquela recuperação, deve ser banco e uma opção para o Mano Menezes, tá? Então, está aí o time que deve começar essa partida em independência amanhã pela Copa do Brasil, tá? Outra coisa que saiu, né? Ingresso da Arena, ingresso do Grenal. Ingresso do Grenal de domingo são os dois principais assuntos da semana. Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. R$ 90,00 para o Internacional, para o torcedor do Inter com meia entrada a 45. Estudante, essas coisas todas, tá? Então, aproveita e não paga vale, né? Vai lá, são só 2 mil lugares. Então, vai rápido, porque daqui a pouco ainda acaba, tá? Uma questão importante que eu acho que a gente tem que falar, gente, é que dá até uma cara de saudosismo, né? Que Diego e Diogo, os gêmeos, lá no finalzinho da década de 90, ali no início dos anos 2000, estão de volta ao celeiro de ases, tá? Só que dessa vez, na comissão técnica do sub-13, da categoria sub-13, o Diogo vai ser o treinador, o Diogo vai ser o treinador e o Diego, ele vai ser o auxiliar técnico, com ainda algumas funções, tá? De ajudar na formação dos guris. Tipo como o Ortiz tinha no aprimorar, lembra? Que ele acabou fazendo, inclusive, o Damião, né? Aperfeiçoando algumas questões técnicas com o Damião. Então, o Diego vai fazer essa função também, desde os P.A., né? Desde pequeno, lá na questão do sub-13, do seler de ases, tá? Vale, então, a gente destacar isso aqui. Quem não lembra, né? O Diego e o Diogo jogaram de 97 até 2002 no Internacional, né? O Diego chegou a jogar com o Daniel Carvalho, o Nilmari e tudo mais. O Diogo depois foi para outros clubes aqui do Brasil, tá? E, gente, vem lá de São Paulo e do México, tá? Duas informações importantes a respeito de defensores. Porque, ó, o Inter já começa a se preocupar com a questão do Vitão, né? Falei pela manhã que, se a tendência é ele ficar de três a quatro semanas de fora, pode voltar já no finalzinho do contrato dele. E aí tem a questão da normativa da FIFA e também tem a questão de comprá-lo junto ao Shakhtar. E aí ainda mais agora com essa lesão e tal, tá tudo muito incipiente quanto ao futuro do Vitão no Beira-Rio. E aí o Internacional já tá de olho, obviamente, no Bruno Mendes. A gente já falou sobre isso aqui em outro conteúdo. E agora surgiu da ESPN do México, que o Internacional estaria interessado no Carlos Salcedo, zagueiro de 29 anos, mexicano também, tá? Já jogou na Europa, inclusive. Jogou no Heintracht Frankfurt, da Alemanha, e na Fiorentina, da Itália, tá? E aí ele teria... Hoje ele joga no Juarez, do México. Só que eu achei estranho, porque é um valor muito alto que a ESPN diz que o time mexicano quer pra ter ou pra liberar esse jogador, oito milhões de dólares. Acho quase impossível o Inter pagar isso, tá? Principalmente pelas questões financeiras que a gente sabe e tem noticiado, não só aqui no canal, Mano Vozes e outros veículos... ...os problemas financeiros do Inter, tá? É muito mais fácil... ...a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Só que o Samir Carvalho, setorista do UOL, pobre, inclusive, né, o Corinthians, ele declarou, ele fez uma matéria dizendo que o Bruno Mendes já falou pra companheiros do Corinthians, tá? De que ele prefere muito mais buscar o espaço dele aqui no Inter do que tentar convencer o Mano Menezes que pode tirar ou o Murilo ou o Gil da titularidade. O Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo, né? Ele perdeu o espaço desde a chegada do Vanderlei Luxemburgo lá em Itaquera. E aí o Bruno Mendes pensa que aqui em Porto Alegre, não só porque ele é muito bem quisto e tal, mas aqui ele já conhece a galera, sabe que tem o Vitão possivelmente saindo, o Mercado e o Moledo também já estão ali, já não cozinhando na primeira fervura, né? Devem encerrar o contrato agora em dezembro e não renovar, pelo menos, se não os dois, pelo menos um deles não renova, né? Então ele sabe que ele pode, de repente, conseguir um lugar aqui como titular e não lá no Corinthians. Vale lembrar, ele não está chegando num acordo com o Corinthians e o Inter já conversou com ele até nos bastidores e tal para falar de valores e tempo de contrato e tudo mais. Mas óbvio que o Inter não vai abrir isso aí porque ainda não quer comprar, obviamente, essa briga com o Corinthians que no meio do ano Bruno Mendes já pode assinar um pré-contrato aqui com o Internacional. Viria de graça aí ao final do ano quando encerra o seu vínculo lá em São Paulo. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais e vou te pedir mais uma vez, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto. Toda manhã e finalzinho de tarde tem conteúdo novo por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau! Tchau!